Deus não usa vasos de chaxim Se tem mais, se tem azeite guardadinho É assim que estuje os vasos de chaxim E fuchiqueiros perigosos Que teimosos são demais E tem mais É dos rebeldes que o senhor não enviou Cuidado que eles andam entregando por aí Jave de carro com viagem e casamento Ai meu Deus, eu não aguento Tanto vaso de chaxim Deus não usa vasos de chaxim Deus não usa vasos de chaxim Que é pesado, encharcado todo o tempo Vá daqui, mói ali Deus não usa vaso assim Só usa o vaso Se o barro é bem amassado Se o obreiro é aprovado E tem mais, se tem azeite guardadinho Vaso encharcado todo o tempo É ruim Vinga água o dia inteiro E deixa feio o jardim E tem mais, quer ver? Assim também são os vasos de chaxim Se finge de profeta E sai mentindo por aí Diz prever o futuro e o presente Ai meu Deus, eu não aguento Tanto vaso de chaxim Deus não usa vaso de chaxim Deus não usa vaso de chaxim Que é pesado, encharcado todo o tempo Vá daqui, mói ali Deus não usa vaso assim Só usa o vaso Se o barro é bem amassado Se o obreiro é aprovado E tem mais, se tem azeite guardadinho São preguiçosos, maldizentes Agureiros, enganadores, trapaceiros Que prometem, mas não fazem Que tem mais, não é? São orgulhosos, são mesquinhos Dá varela e tropeça Quem confia em um vaso sempre assim Não pega fogo e é molhado todo o tempo Ai meu Deus, eu não aguento Tanto vaso de chaxim Deus não usa vaso de chaxim Deus não usa vaso de chaxim Que é pesado, encharcado todo o tempo Vá daqui, mói ali Deus não usa vaso assim Só usa o vaso Se o barro é bem amassado Se o obreiro é aprovado E tem mais, se tem azeite guardadinho Se encontra eles no mercado da folia Futebol e pescaria Campamento e tudo mais E tem mais Vivem na praia, costinho Pousada quente Fala mal de todo crente Lá no pé do botiquim Dizem que são vaso Mas o já é diferente Ai meu Deus, eu não aguento Tanto vaso de chaxim Deus não usa vaso de chaxim Deus não usa vaso de chaxim Que é pesado, encharcado todo o tempo Vá daqui, mói ali Deus não usa balacim Só usa o vaso Se o barro é bem amassado Se o obreiro é aprovado E tem mais, se tem azeite guardadinho Vixe, eu não aguento mais Tanto vaso de chaxim Vá daqui, mói ali Jacó saiu da casa de Labão E lá no vale de Jabó que ele olhava sozinho A meia-noite veio o anjo do Senhor E lutar a noite inteira e Jacó lhe dizendo assim A meia-noite veio o anjo do Senhor E lutar a noite inteira e Jacó lhe dizendo assim Deixa a minha bênção pra poder subir Deixa a minha bênção pra poder subir Deixa a minha bênção pra poder subir Tu és o anjo do Senhor que vai passando por aqui Deixa a minha bênção pra poder subir Deixa a minha bênção pra poder subir Deixa a minha bênção pra poder subir Tu és o anjo do Senhor que vai passando por aqui O anjo disse qual é o teu nome Meu nome é Jacó e não vou me soltar em ti Ó meu Senhor, enganei o meu irmão Me dê logo o seu perdão ou não vai mais sair daqui Ó meu Senhor, enganei o meu irmão Me dê logo o seu perdão ou não vai mais sair daqui Deixa a minha bênção pra poder subir Deixa a minha bênção pra poder subir Deixa a minha bênção pra poder subir Tu és o anjo do Senhor que vai passando por aqui Deixa a minha bênção pra poder subir Deixa a minha bênção pra poder subir Deixa a minha bênção pra poder subir Tu és o anjo do Senhor que vai passando por aqui O anjo disse, solte a minha arma Olha o dia, já vem me ensino e eu quero sair daqui Ele deu um supapo e lhe deixou meio aleijado E Jacó ficou agarrado, sempre lhe dizendo assim Deu um supapo e lhe deixou meio aleijado E Jacó ficou agarrado, sempre lhe dizendo assim Deixa a minha bênção pra poder subir Deixa a minha bênção pra poder subir Deixa a minha bênção pra poder subir Tu és o anjo do Senhor que vai passando por aqui Deixa a minha bênção pra poder subir Tu és o anjo do Senhor que vai passando por aqui O anjo disse, vou te dar um novo nome Agora é Israel e me deixa sair daqui Abriu as asas, foi subindo, foi embora Quem quiser vai dando glória que o anjo passou aqui Abriu as asas, foi subindo, foi embora Quem quiser vai dando glória que o anjo passou aqui Vai dando glória, muita glória, muita glória Quem quiser vai dando glória que o anjo passou aqui É muita glória, muita glória, muita glória Toma chave da vitória antes do anjo subir Vai dando glória, tanta glória, muita glória Quem quiser vai dando glória que o anjo passou aqui É muita glória, muita glória, muita glória Toma chave da vitória antes do anjo subir E deixa a minha bênção pra poder subir Deixa a minha benção pra poder subir Tu és o anjo do Senhor que vai passando por aqui Deixa a minha benção pra poder subir Tu és o anjo do Senhor que vai passando por aqui Deixa a minha benção pra poder subir Deixa a minha bênção pra poder subir Sai, sai, sai daí da minha frente Vai pra lá, te retira a tentação Tá querendo derrubar a minha cruz Te conheço e não me penso Mas clama o sangue de Jesus Sai, sai, sai daí da minha frente Vai pra lá, te retira a tentação Tá querendo derrubar a minha cruz Te conheço e não me penso Mas clama o sangue de Jesus Amada igreja, vamos ter muito cuidado O inimigo tá querendo enganar Usando muitos com aparência de crente Sai da minha frente, por favor, chegue pra lá Viver escondido por detrás do evangelho E vou à praia e ventão que vão se banhar Ficando boa na presença do incrédulo Diz que a crente vem querendo me saudar Sai, sai, sai daí da minha frente Vai pra lá, te retira a tentação Tá querendo derrubar a minha cruz Te conheço e não me penso Mas clama o sangue de Jesus Sai, sai, sai daí da minha frente Vai pra lá, te retira a tentação Tá querendo derrubar a minha frente Tá querendo derrubar a minha cruz Te conheço e não me penso Mas clama o sangue de Jesus Se vai o culto ele fica cochilando E lá no banco não para de conversar Não fique perto, meu irmão, sai fora dele Sai de perto dele que este mal vai te pegar Tenha cuidado que ele não está fugido Vai tá dando fingido que é só ruim pra namorar Fica lá fora esperando pelas crentes E lá na frente vem querendo me saudar Sai, sai, sai daí da minha frente Vai pra lá, te retira a tentação Tá querendo derrubar a minha cruz Te conheço e não me penso Mas clama o sangue de Jesus Mas no colégio se conhece quem é crente A moça crente é fácil de identificar Ela é decente, cabelos, ponta de espada Mesmo olhando é fácil de separar Termina a aula, tá caindo uma garota Não fica à toa e nem sai pra namorar Vem um incrédulo e paro cá em sua frente Te dou carona pra você não se molhar Sai, sai, sai daí da minha frente Vai pra lá, te retira a tentação Tá querendo derrubar a minha cruz Te conheço e não me penso Mas clama o sangue de Jesus Sai, sai, sai daí da minha frente Vai pra lá, te retira a tentação Tá querendo derrubar a minha cruz Te conheço e não me penso Mas clama o sangue de Jesus Sai! Todo dia sério Sete horas em minha congregação Mesmo que sejam enfadados Os irmãos chegam animados Com suas bíblias na mão Mas o crente do relógio Sempre tem ocupação Quando todos estão orando É que ele vem chegando Já no fim da oração O crente do relógio Tem cuidado, meu irmão Chega tarde na igreja Vem de olho no relógio e não gosta de oração Se o pastor demora muito Colocando a pregação Colocando a pregação Ele olha no relógio e se levanta e vai embora Assiste televisão Sete e meia e oito horas Ele sai lá no portão O tempo está encoberto Parece que vai chover Eu não sei se vou lá não Naquele vai e não vai Sempre toma decisão Preocupado com a vida Preocupado com a vida Preocupado com a vida Vai ficar o corpo e esquece a Bíblia e chega tarde na oração O crente do relógio O crente do relógio Tem cuidado, meu irmão Chega tarde na igreja E vem de olho no relógio e não gosta de oração Se o pastor demora muito Prolongando a pregação Ele olha no relógio Se levanta e vai embora Assiste televisão Se o pastor está pregando Ele não presta atenção Quando não tá conversando Ele fica cochilando Chega a Bíblia cai da mão Não espera o fim do culto E diz que tem ocupação Ele olha no relógio Se levanta e vai embora Assiste televisão O crente do relógio Tem cuidado, meu irmão Chega tarde na igreja E vem de olho no relógio e não gosta de oração Se o pastor demora muito Prolongando a pregação Ele olha no relógio Se levanta e vai embora Assiste televisão Segunda-feira e vai embora Segunda-feira não vai à igreja Terça-feira também não Quarta-feira é ocupado Quinta-feira está cansado Sexta-feira é oração Quando é no fim da semana Ele sai lá no portão Ele sai lá no portão Vista trovejando E o relâmpago E o relâmpago está cortando Vai chover Não vou lá não O crente do relógio Tem cuidado, meu irmão Chega tarde na igreja E vem de olho no relógio E não gosta de oração E se o pastor demora muito Prolongando a pregação Ele olha no relógio Ele olha no relógio Se levanta e vai embora Assiste televisão Ele olha no relógio Se levanta e vai embora Assiste televisão Jesus Cristo estava na mesa De repente foi interrogado Os discípulos queriam saber Qual dos doze estava desviado Quando João encostou a cabeça Sobre o peito de seu mestre amado Jesus disse É aquele que eu der Um pedaço de pão ensopado Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Foi com ele que fomos comprados Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Foi com ele que fomos comprados Era Judas de Escariotes Que na senha estava em pecado Jesus disse o que tens de fazer Faz depressa e lhe deu pão molhado E dos outros lavou os pés E depois da ceia um hino cantaram E dali foram orar no jardim Onde sempre eram acostumados Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Este é o preço que fomos comprados Judas foi receber o dinheiro E levou no jardim os soldados Com um beijo Com um beijo traiu meu senhor Que sem culpa foi logo espancado Ficou triste quando viu prender E levar o seu mestre amado Que me levou em pecado Era tarde pra se arrepender Era tarde pra se arrepender Foi morrer na Figueira enforcado Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Foi com ele que fomos comprados Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Foi com ele que fomos comprados Desprezado pelos seus discípulos Tão sozinho foi interrogado Em cada instante lhe davam pancadas Mas Jesus suportava calado Pedro estava assistindo de longe A beira de um fogo já de madrugada Na presença de uma mulher Negando o mestre e o galo cantava Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Foi com ele que fomos comprados Este é o preço da minha alma Que meu mestre suportou calado Com seu sangue precioso Foi com ele que fomos comprados A beira de sua mulher A beira de sua mulher Não há um show presente É uma pessoa que me viva Foi com ele que me viva Sai do meio tristeza, porque o monte fomega O vento vai soprar, no pavio o fogo pega Sai do meio tristeza, porque o monte fomega O vento vai soprar, no pavio o fogo pega Sai que entrou um homem, trazendo fogo nos pés Com uma taça de fogo, passeando entre os fiéis É o mesmo da fornalha, que andou com Daniel É o anjo do Senhor, e está chegando do céu Sai do meio tristeza, porque o monte fomega O vento vai soprar, no pavio o fogo pega Sai do meio tristeza, porque o monte fomega O vento vai soprar, no pavio o fogo pega Sai que a igreja é viva, e o negócio aqui é sério Os crentes levantaram, e estão falando mistério Tristeza que não fica, e se ficar, vai se queimar Falta da fumaça, nem vontade de gritar Sai do meio tristeza, porque o monte fomega O vento vai soprar, no pavio o fogo pega Sai do meio tristeza, porque o monte fomega O vento vai soprar, no pavio o fogo pega Vejo uma labareda, faiscando entre as pedras Tem um anjo soprando, não tem jeito, o fogo pega Parece aquelas chamas, lá da sarsa de Moisés O altar tá fumegando, e está queimando os meus pés Sai do meio tristeza, porque o monte fomega O vento vai soprar, no pavio o fogo pega Sai do meio tristeza, porque o monte fomega O vento vai soprar, no pavio o fogo pega Sai do meio tristeza, porque o monte fomega O vento vai soprar, no pavio o fogo pega O vento vai soprar, no pavio o fogo pega No alto do calvário, estava meu senhor Pregado no madeiro, seu sangue derramou Sete vezes lá na cruz, ele se pronunciou Os sepulcros se abriram E o belo tempo se rasgou Ouviu-se lá no alto As palavras na cruz Pra salvar a minha alma Morrendo o meu Jesus Ouviu-se lá no alto As palavras na cruz Pra salvar a minha alma Morrendo o meu Jesus Seu sangue derramando E Jesus pendurado No pé da cruz chorando a mãe Vendo o filho ali pregado Saindo água e sangue Do seu lado furado Dizia pai, perdoa-lhe Dizia pai, perdoa-lhe Que eles não sabem o que fazem Ouviu-se lá no alto As palavras na cruz Pra salvar a minha alma Morrendo o meu Jesus Ouviu-se lá no alto As palavras na cruz Pra salvar a minha alma Morrendo o meu Jesus O ladrão lhe disse Se meu Senhor Queira de mim te lembrar Jesus disse Hoje mesmo estarás Comigo no reino do Pai Depois disse Mãe, eis aí teu filho A si mesmo exclamou Meu amor Jesus Falou pra João Eis aí tua mãe Chorando ao pé da cruz Ouviu-se lá no reino do Pai Ouviu-se lá no alto As palavras na cruz Pra salvar a minha alma Morrendo o meu Jesus Jesus disse Eu tenho sede Ninguém lhe socorreu Quiseram dar vinagre e vinho Mas ele não bebeu E disse Eloi, Eloi Da cruz Da cruz Da cruz Se ouvi um brado Na massa Baquitânia Oh Pai Está tudo Consumado Ouviu-se lá no alto As palavras na cruz Pra salvar a minha alma Morrendo o meu Jesus Ouviu-se lá no alto As palavras na cruz Pra salvar a minha alma Morrendo o meu Jesus O meu Jesus E o meu Jesus Amém Missão é estar no coração de Deus Mas o obreiro tem muito o que enfrentar Se tiver que passar por grande tribulação Ponha um joelho no chão, chama a esposa e vai orar Vai missionário, vai pra onde Deus mandar Deixa sua terra e vai peregrinando Eu sei que vai chorando, mas Deus te mandou pregar Vai missionário, vai pra onde Deus mandar Deixa sua terra e vai peregrinando Eu sei que vai chorando, mas Deus te mandou pregar Muitas vezes lá no campo da missão Falta o alimento e não tem com o que comprar Se a esposa está doente e os filhos passando fome Entra no quarto chorando, o obreiro vai orar Vai missionário, vai pra onde Deus mandar Vai missionário, vai pra onde Deus mandar Deixa sua terra e vai peregrinando Eu sei que vai chorando, mas Deus te mandou pregar Vai missionário, vai pra onde Deus te mandou pregar Se a obra cresce, também tem aflição Mas o obreiro não quer comentar Se alguém não gosta dele e o dízimo não vem pagando O pastor mesmo chorando dobra o joelho e vai orar Vai missionário, vai pra onde Deus mandar Deixa sua terra e vai peregrinando Eu sei que vai chorando, mas Deus te mandou pregar Vai missionário, vai pra onde Deus mandar Deixa sua terra e vai peregrinando Eu sei que vai chorando, mas Deus te mandou pregar O obreiro sofre no sertão e na cidade De qualquer jeito o pastor tem que chorar Nunca falta problemas, muitos morrem de derrame Quanto mais a igreja é grande, mais difícil de lutar Vai missionário, vai pra onde Deus mandar Deixa sua terra e vai peregrinando Eu sei que vai chorando, mas Deus te mandou pregar Vai missionário, vai pra onde Deus mandar Deixa sua terra e vai peregrinando Eu sei que vai chorando, mas Deus te mandou pregar Eu sei que vai chorando, mas Deus te mandou pregar Eu sei que vai chorando, mas Deus te mandou pregar Eu sei que vai chorando, mas eu te mando pregar Sei que seria perigoso no dilúvio Um grande barco sem motor leva a Noé Sem um leme, sem uma bússola que guiasse Mas foi guiado pela fé Como eu queria existir naquele tempo Pra me ver passar o dilúvio com Noé Sei que seria tão bonito ver a barca Enfrentar as grandes ondas da maré Queria ver Noé prender os animais Prender a águia e o leão e o jacaré Ver como ele foi pegar o beija-flor Mesmo voando em marcha ré Como eu queria existir naquele tempo Pra me ver passar o dilúvio com Noé Sei que seria tão bonito ver a barca Enfrentar as grandes ondas da maré Queria ver a multidão naquele tempo Queria ver a multidão naquele tempo Que na palavra do Senhor não teve fé Queria ver a multidão naquele tempo Queria ver aqueles ímpios lamentando Perdemos a vaca de Noé Como eu queria existir naquele tempo Pra me ver passar o dilúvio com Noé Sei que seria tão bonito ver a barca Enfrentar as grandes ondas da maré As grandes ondas da maré As grandes ondas da maré As grandes ondas de Rosco colours Certa vez Jesus ia passando pela Galileia E viu dois discípulos que estavam lançando a rede sobre o mar Eram dois irmãos, André e Simão, que eram pescadores Avistando eles, o Senhor Jesus resolveu chamar Jesus disse, vem, Pedro e ele atendeu E seguindo ele sempre ao mestre obedeceu Jesus disse, vem, Pedro e ele atendeu E seguindo ele sempre ao mestre obedeceu Jesus disse, vem, que eu vos farei pescadores de homens Pelo mar da vida são almas preciosas que iremos ganhar Em troca eu cuidarei a vida eterna se vieres a mim Eles deixaram as redes e seguiram ao bom mestre quando ouviu chamar Jesus disse, vem, Pedro e ele atendeu E seguindo ele sempre ao mestre obedeceu Jesus disse, vem, Pedro e ele atendeu E seguindo ele sempre ao mestre obedeceu Ali na frente estava no barco mais dois pescadores Consertando as redes que o peixe rompeu na zangaria do mar E seguindo ele sempre ao mestre obedeceu Era Tiago e João, filho de Zé Bedeu, lá da Galiléia Jesus disse, vem, eles abandonaram o barco mais dois pescadores Quando ouviu chamar Jesus disse, vem, Pedro e ele atendeu Jesus disse, vem, Pedro e ele atendeu E seguindo ele sempre ao mestre obedeceu Jesus disse, vem, Pedro e ele atendeu E seguindo ele sempre ao mestre obedeceu Jesus disse, vem, Pedro e ele atendeu Deus darei você Obrigado.